Notei Games de volta e gurizada saiu uma notícia agora que muitos fãs aí não gostaram muito Que é o seguinte cara Loja Horas ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No God of War 4 que a gente já viu aí na E3, gameplays, trailers A gente viu que o jogo tá fantástico, um gráfico excelente Uma jogabilidade, mano, assim ó, espetacular Acho que nunca foi feito no God of War com uma jogabilidade tão boa como essa Porém agora foi confirmado pelos diretores, né, que estão produzindo o jogo Que o jogo não vai ter kick time events Que que é kick time events, Marlon? É aqueles modos de combate onde a gente ia finalizar o inimigo Ia ter uma sequência de botões pra gente apertar e o crento ia fazendo sozinho Porém, os diretores, os produtores, né O diretor Corey Barog, que conversou com o The Verge Os desenvolvedores do novo God of War decidiram deixar essa mecânica tradicional Mas não deixarem simplesmente abandonar ela É porque eles querem buscar uma nova mecânica de combate Onde, na verdade, eles já buscaram, né Só que não foi divulgado ainda qual será essa nova mecânica Porém, não vai ser aquela mecânica de kick time events Que a gente tinha nos antigos God of War Aí a gente tá esperando aí que tenha sido uma boa ideia, né Eu acho que isso aí foi uma boa ideia Porque esse kick time event, apesar de eu gostar bastante É uma coisa aí que já é mais antiga E que pode ser que agora estragam algo inovador Para os jogos do God of War Então, quem sabe aí os caras já elaboraram uma nova mecânica de combate Algo que vai revolucionar os games Quem sabe, né E vocês gostaram disso? Gostaram deles ter alterado essa mecânica de combate no God of War? Uma mecânica que era super, super, super clássica do jogo? Então, eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam disso E quem não conheceu o canal ainda, se inscreva Deixa aquele gostei para fortalecer Um forte abraço a todos Falou, fui!